Olá, meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma florzinha. Vou usar a fita número 2, a fita de 10mm, 8cm, tá bom? Vou estar usando esta fita aqui, o link tá na descrição, tá bom? Então, vou usar feltro também, 4cm de feltro, meia pérola, 6mm, tá? E vou, para costurar, eu vou estar usando a linha comum, tá? Essa é a linha de costura comum, que eu dei um nozinho aqui na ponta, ela é bem fininha, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó, usar isqueiro, tá? Mas você pode usar vela também, ou a maquininha para cortar. Vamos estar selando aqui. Aí, depois que eu selei aqui, aí eu vou alinhavar, vou alinhavar essa parte aqui, ó, de baixo, bem na beiradinha, porque essa fita, ela é bem fininha, tá? E se você for alinhavar mais para o meio, aí vai mudar o formato, não vai ficar legal, tá bom? Então, deixa sempre assim. E alinhava até o final. Ó, depois que você alinhavou, tá vendo? Agora, vamos franzir aqui esta parte. Ó, passei a linha aqui por dentro. Agora, eu vou franzir, tá vendo? Vai ficar uma florzinha bem... Bem pequenininha. E já, já você vai entender o que vou fazer com ela. Você vai amar. Tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho, tá? Posto vídeo todos os dias. Ó, cortei. Agora, eu vou juntar essa pontinha com essa e vou selar, pra ficar bem redondinha. Ó. Vou selar. Tá vendo como que ficou? Fica assim. Ó, prontinha. Vou precisar de mais seis, tá vendo? São sete. Sete florzinhas. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar a cola. Essa cola aqui, ó. Tec bond. Ou você pode fazer também com a cola quente, tá? Eu vou estar colocando esta cola aqui. Vou colocar uma gotinha de cola e vou estar colando aqui nas florzinhas. Coloquei só uma gotinha da cola e vou estar aqui pressionando aqui por alguns segundos. Agora, eu vou estar usando o feltro, tá? Você pode estar usando cola quente ou cola de silicone, tá? Eu vou usar cola quente. Vou pegar cola aqui no meio. Assim. E agora, em volta dela, vou estar colando as outras florzinhas. Segura um pouquinho pra ficar bem firme, bem colada. E agora, eu vou colocando a cola e vou colando as outras, ó. Vou colocando assim, ó. Sobrepondo um pouquinho. Fazer isso com as seis pétalas. Tem que segurar um pouquinho, mesmo que a cola quente. Tem que segurar um pouco pra colar bem. Aí, eu vou sobrepondo. Tá vendo a florzinha? Tchau, tchau. 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 Pronto, depois que eu colei as florzinhas, ficaram assim, atrás, ó, fica assim, tá? Se você quiser, você pode colocar bico de pato na meia de seda, por exemplo, ó, uma meia de seda que tem aqui com, tá vendo? Com acabamento, aí é claro que você vai fazer esse acabamento aqui do tamanho desse daqui, tá? Com 4 centímetros pra ficar tudo certinho. Mas fica assim, ó, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, tá? Vou deixar as redes sociais aqui, por favor, me segue lá na minha página do Facebook, meu Instagram também, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, muito obrigada pelo carinho de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!